Ah, 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 ah Agora a festa vai começar Mais, 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 vamos 우리가 de ti Mais, vamos vamos we combin Ei caralho, 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 caralho Felipe, Felipe, 0-3, manda pra reinassar a peste Ela pediu meu zap, pra poder me chamar Mas eu não sei se o meu zap eu vou te dar Eu vou ter que confessar, mulher O bagulho é doido Meu telefone é 9770-60-70-60 de novo Meu telefone é 9770-60-70-60 de novo Meu telefone é 9770-60-60 de novo Aí, me adicionou Se não falou, tenta de novo Meu telefone é 9770-60-60 de novo Meu telefone é 9770-60-60 de novo Meu telefone é 9770-60-60 de novo Aí, me adicionou Se não falou, tenta de novo Meu telefone é 9770-60 de novo Meu telefone é 9770-60 de novo Meu telefone é 9770-60 de novo Mais, 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 mais Não vou desistir, mais, não vou desistir Ei, caralho Ela pediu meu zap pra poder me chamar Mas eu não sei se o meu zap eu vou te dar Eu vou ter que confessar, mulher O bagulho é doido Meu telefone é 9770-60-70-60 de novo Meu telefone é 9770-60-60 de novo Aí, me adicionou Se não falou, tenta de novo Meu telefone é 9770-60-60 de novo Aí, me adicionou Se não falou, tenta de novo Aí, me adicionou Se não falou, tenta de novo Meu telefone é 9770-60-60 de novo Meu telefone é 9770-60-60 de novo Meu telefone é 9770-60-60 de novo Eu, eu... Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado.